Fala baixinho que ninguém pode saber que a gente tá aqui Vamos comprovar devagar que desse jeito ninguém vai dormir Sabe que a gente não chora nem no cara Chora fome com a vontade de comer Se vim morrer todos os lados que eu sou de si, as mulheres não aderçam a gente Segura a minha vida, sempre que a garimba e o brilho Vamos morar com a tua boca, tanto gilho, mas tanto lindo Se alguém não espera, é a sua carinha que eu quero ver Essa vila não ajuda, com a nossa fé, não pode queimar você Nós falamos um bar de nós, mas a gente vem na situação Pede a linha sem querer saber Vai ao outro, é só um pouco a rede Vai ao outro, é só um pouco a rede Vai ao outro, é só um pouco a rede Fala na casa, ela vai na pele Só ficando que eu me dei Um beijando todos os lados que eu quero ver Que você quer ver Vai ao outro, é só um pouco a rede Não listen, não é tão pior que eu me achar assim Bola uma paixinha, não tem dificuldade Não tem como dar um acentuante, tá aqui, tá aqui e vem Vamos escutar a tua casa, esquecer de morrer, é um leitor Só que a gente tá esperando que não se transforma com uma montanha de poder O cérebro é o dos nossos amigos o séculozinho Acrescente o amor não tem que ser a vida O cérebro é o doido, é o que vai? O cérebro é o doido, é o que vai ser? O cérebro é o doido, é o que vai ser? O doido de mim o disocorro é o nosso corpo com o cérebro está a bonita O céu que se vê Essa cama a gente teaca o mundo A minha personagem O nosso fiel é o poder que vai conseguir O nosso povo é, mas o que vai ser? Nós não temos que ver, mas o que vai ser? E aí 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 E aí